Nas boas, nas más, nas péssimas e naquelas que infelizmente parecem não tão mais surpreendentes assim nós estamos aqui. Perdemos! Liverpool 1, Leeds 2. O Liverpool perde a sua longa invencibilidade em Anfield. Virgil van Dijk perde sua longa invencibilidade em Anfield. E a gente parece um time sem alma, um time medíocre, um time abaixo de medíocre. Afinal medíocre é aquilo que está na média. E isso surpreende exatamente a quem? Não sei se surpreende muito alguém não. Afinal, você que está aí do outro lado, que via a situação como ocorreu na janela de transferências após não ter nenhuma atuação incisiva na janela, você achava que ia dar certo? Você achava que era a forma certa? Que não existiria uma forma de chegar lá onde nós chegamos hoje? Te surpreende o fato de que um time sem atacantes no banco não consegue renovar o seu ataque para trazer situações novas e quem sabe causar uma reviravolta de contexto no jogo? Te surpreende isso? Surpreende a você o fato de que confiar em jogadores com propensões à lesão fará você ficar na mão de um zagueiro que não tem condição de ser titular? Te surpreende isso? Te surpreende o fato de que abrir mão de jogadores medianos? Sim, abrir mão de jogadores medianos que tem o Alisson! 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 O fato de que confiar num menino de menos de 18 anos, 19 anos, sei lá, como solução dispensando jogadores medianos vai fazer diferença? Onde que estávamos com a cabeça ao pensar que ia dispensar Minamino, Origui e confiar no Elliot, no Jones, daria tudo certo? Alguém realmente achou isso? Alguém achou que colocar nas costas do Elliot a responsabilidade de ser um meio campista box-to-box daria certo? Sendo que ele é substituído por um cara como o Jones e como eu li bem aqui faz um jogo nota 2 e ainda assim é melhor que o Elliot no jogo? Surpreende alguém isso? Não surpreende, esse é o problema, não surpreende, eram favas contadas, a gente olhava as janelas de transferências, a atuação ou a não atuação nas janelas de transferências e já via que isso ia acontecer? A gente olha a escalação dos jogos e já sabe que isso vai acontecer e essa invencibilidade em Anfield estava pedindo passagem há muito tempo. Na genialidade de Luiz Dias a gente que escapa disso contra o Crystal Palace. Num jogo onde o coração entrou bastante e num gol ali no final do jogo a gente ganha com o Newcastle, do Newcastle. No contra o Manchester City a gente aparece, a gente parece ser um outro time e a gente vence, mas o fato é que esse time estava pedindo, essa derrota estava na janela há muito tempo, batendo na janela há muito tempo. E não quero mais desculpas, eu não quero mais ficar aqui falando das lesões, é uma desculpa, da falta de sorte que não entrou, é uma desculpa. Eu gostaria muito que os responsáveis se colocassem mais na situação que precisam se colocar, porque não dá para levar mais à frente um time que é tão instável, um time que é tão gangorra, um time que faz uma boa atuação contra o Manchester City e a real, meus amigos, é que boas atuações nós tivemos contra o Manchester City nessa temporada. Não, Nilo, mas como assim vocês fizeram 7x1 no Rangers? Será que o nível do Rangers é o bastante para a gente considerar aquilo uma boa atuação? Nossa, mas vocês fizeram 3x0 no Ajax, o Ajax que tomou 6 do Napoli, é esse Ajax que a gente está levando em consideração? Napoli para o qual a gente perdeu de 4x1 e que se a gente dependesse de vencê-los no meio da semana agora para passar para a Champions, eu estaria bem preocupado? É esse Nápoli, é esse Ajax que a gente vai tomar como consideração? Quais mais jogos que a gente fez? Excepcionais, legais, bons? Ah, sim, pode ser que eu esteja muito chateado hoje ao ponto de descer muito a comparação e talvez esteja sendo injusto. Mas vocês vão me desculpar, vocês vão me desculpar. Está difícil engolir as desculpas do Livre para cada jogo. Engolir as desculpas do Livre para cada rodada. Uma gangorra sem fim, onde a gente faz jogos maravilhosos, perde para o Lanterna. A gente faz jogos maravilhosos, perdemos para o vice-lanterna. O Livre conseguiu perder para o Lanterna e para o vice-lanterna em rodadas seguidas. O Leeds era o vice-lanterna da competição quando começou o jogo. O Nottingham Forest era o Lanterna na última rodada. E não me venham com esse é o Liverpool que vence o City e perde para o Lanterna e o vice-lanterna. Não. Esse aí não é o Liverpool, não. E agora eu queria muito saber qual será a postura de uma diretoria totalmente omissa na parte de contratações, totalmente omissa quando está tudo bem. A nossa diretoria é totalmente omissa quando está tudo bem. Essa diretoria chega, pega um Liverpool com o Brandon Rodgers já pedindo para sair. E aí a gente vai... Pensa. Nossa, eles tiveram a pompa de chegar e mandar o Brandon Rodgers embora e trouxeram o Klopp. Ali estava insustentável, né? Não tinha como não mandar o Brandon Rodgers embora. E a bola estava quicando, né? Do Klopp sozinho, sem estar empregado. Mas fora isso, tudo que a gente viu até hoje foi omissão. Uma diretoria que esperou o time gerar dinheiro para contratar verdadeiros reforços. Uma diretoria que esperou temporada após temporada o time desfalecer sem peças para repor o seu elenco. Agora, qual vai ser a sua posição, diretoria? Você vai mandar o Klopp embora? Que é, talvez, um consenso entre todos que é a única opção da gente conseguir sair desse buraco é através do Klopp. Você vai chegar e vai mandar o Klopp embora? É isso que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai comprar agora, demasiadamente, na janela de janeiro? É isso que você vai fazer? O problema maior é que a gente não espera nada dessa diretoria. A gente não espera nada da FSG. E o mais triste é que a gente passa a não esperar mais nem do Klopp em termos de discurso a respeito da nossa situação. Afinal, você aí do outro lado está esperando alguma coisa da entrevista do Klopp agora? Você está esperando que o Klopp chegue e diga algo de impactante a respeito do que está acontecendo? Ou serão mais desculpas e mais desculpas e mais desculpas? O fato é que nós estamos cansados de desculpas. E se essa temporada está sendo tenebrosa, está sendo uma temporada triste, A próxima tende a ser ainda pior, porque nós não estaremos nem na Champions League, muito provavelmente. Ah, a gente pode sim ganhar a Champions League. Claro que pode. Por essa camisa aqui... Aliás, essa camisa aqui, esse time de hoje nem merecia, né? Fazia tempo que eu não vinha com essa camisa aqui pra live. Pra mim, é a camisa mais bonita da história do Liverpool. Mas o fato é que... A próxima temporada tende a ser muito difícil. Nós estaremos aqui, como sempre. Não sabemos onde o Liverpool estará. Eu vou agora pra live, conversar com a galera. Você que está aqui, vendo esse vídeo depois, deixa aqui embaixo o seu pensamento a respeito disso tudo. Pra mim é muito difícil ainda conseguir chegar em algo sem sair xingando, sem sair falando, sem sair alguma coisa. Fala aqui comigo o que você acha. Deixa o seu like no vídeo, por favor. Eu te agradeço por isso. E estaremos aqui, vendo o que acontece daqui pra frente. Agora, as desculpas? Já estamos cansados. Obrigado por você estar aqui. Agora eu vou pra live, conversar com a galera, ver os comentários, ver tudo. Mas muito obrigado por você estar aqui. Na próxima, tenta chegar e conversar com a gente na live. É sempre muito legal. Afinal, aqui você não caminha sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.